Então, vou começar aqui, fazendo umas questões, usando aqui o nosso quadro quase digital, fazendo algumas questões básicas aqui sobre alguns conceitos iniciais de química. Primeiramente, a gente vai começar aqui de trás para frente aqui, deixa eu botar da 1, 2, 3. Mas acredito que seja mais tranquilo fazer, deixa eu ver aqui, vamos fazer a 2 primeiro, seria essa questão daqui, tá? Então, o que acontece? Primeiramente, a gente quando falar de química, a gente fala basicamente sobre o que é a química. Então, já que você está aí, primeira aula tua de química agora, química era da mais nada menos que a ciência que estuda a matéria. E matéria entende-se tudo que tem a massa e ocupa um lugar no espaço. Então, quando a gente fala de uma forma genérica, matéria, é o que a gente vai estar estudando. Então, o que seria a matéria? Tudo que tem massa, água, o corpo humano, o ar, a mesa que está aqui na minha frente, que apoia o computador, tudo isso é matéria. Então, a química vai estudar as características de tudo. E o que acontece? Basicamente, você vai ter a seguinte situação. A matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Se eu tenho um tipo de matéria específica, por exemplo, aqui eu tenho uma garrafa, dentro dessa garrafa eu tenho uma matéria específica, que eu chamo de corpo. Então, aqui eu tenho um corpo. Pode ser a garrafa em si só, ou o líquido dentro dela considerado. Isso aqui é o meu sistema de estudo. Então, se eu considerar o líquido aqui dentro, o corpo que eu tenho aqui, ele vai ser de uma matéria específica, a água. Então, nesse caso, a água é a minha substância. E aqui eu tenho, no caso, a garrafa, se eu considerar a garrafa, não o conteúdo, mas sim como corpo a garrafa, eu tenho um corpo, qual a matéria dele vai ser nada mais nada menos que o plástico. Na verdade, o polímero, nesse caso, é o PET, poliestireno terifitalato. Então, quando eu falo de matéria, eu tenho generalização ou a substância, quando eu especifico ela num corpo apenas. E aí, o que acontece? As substâncias vão ser classificadas de acordo com um critério da quantidade de elementos que formam ela. Elemento é todo o conjunto de átomo. Tá? Então, o que acontece? Quando você olha lá a tabela periódica... Vou acrescentar você aqui... É? Não sei se você está enxergando aí. Deixa eu ver se está posicionando na posição certa. A gente não vai nem conseguir enxergar por causa da apresentação, mas se você clicar na minha imagem... Se você ficar na minha imagem, você vai estar vendo... Está na minha câmera. Não está na apresentação, não? Tem uma apresentação aí. Mas tudo bem. Está vendo aqui? Essa aqui é a tabela periódica. Vou dar uma descidinha dela para ficar aqui. Aqui eu tenho todos os elementos conhecidos pelo homem. Então, são 118 elementos, que é esse último aqui. Então, esses elementos são os grupos de átomos. Átomo é a menor parte da matéria. Tudo que forma todas as coisas. Vamos botar dessa forma. Então, eu tenho aqui esses elementos. De acordo com a quantidade de elementos que a minha substância tem... Por exemplo, a água é formada, a gente sabe, H2O... Pelo elemento hidrogênio e pelo elemento que está aqui no meu outro dedo... O oxigênio. Né? Você pode olhar aí. Oxigênio e hidrogênio. Provavelmente você está enxergando aqui. Meio complicado isso. Então, nesse caso aqui, ela é composta por dois elementos. Mas, quando eu falo de uma barra de ferro, eu vou ter apenas um único elemento, que é o ferro. Né? Então, está aqui o ferro. Então, nesse caso, ela vai ser diferente. Então, é basicamente isso. Tá? Lá na... Se você for na apresentação... Vou escrever aqui agora. Eu tenho, então, basicamente o seguinte. Substância. Simples. Simples. Ela vai ser composta por um único elemento químico. Enquanto uma substância composta é formada por dois ou mais elementos químicos. Beleza? Simples. Então, essa é a primeira parte que a gente vai começar a entender aqui. Então, vamos lá. Antes de me dirigir ao portão de embarque, fui até a lanchonete tomar uma super Coca-Cola com muito gás e muito gelo e limão para comemorar. Estava feliz, super feliz. Né? É um pedaço de um texto aí de um livro. Esse trecho menciona três componentes do refrigerante que podem ser descritos da seguinte forma. Primeiro componente. Gás. O gás. CO2. Gás carbônico. Liberado pela bebida após a decomposição do ácido carbônico. H2, CO3. Conforme a equação que está aqui. H2, CO3. Em solução aquosa, que é o ácido carbônico. Ele vai liberar gás carbônico e produzir água. Então, é por isso que o refrigerante fica com gosto aguado. Porque o ácido carbônico produz mais água do que já tem. Então, o primeiro componente aqui que ele fala é o gás. Muito gelo. Então, o segundo componente é o gelo. Que ao ser adicionado à bebida, sofre a seguinte transformação. O que é? Ele vai passar do estado sólido, água, para o estado líquido. Ele vai derreter. E, por último, o terceiro componente que está aqui é o limão. Que possui em sua constituição um ácido chamado ácido cítrico. Cuja fórmula molecular é C6H8O7. A fórmula molecular é a indicação de quantos átomos estão participando daquela substância. Estão presentes naquela substância. Então, H2O, H2CO3, CO2, água, C6H8. Todas essas aqui são fórmulas moleculares. Então, sobre os componentes do refrigerante. Esses três que ele está falando aí. É correto afirmar que os três são substâncias simples. Ou seja, gás carbônico, CO2. Gelo, que é a água no estado sólido. H2O. E C6H8O2, que é o ácido cítrico. Eles vão ser substâncias simples ou substâncias compostas? Tá? O que você vai analisar aqui? O que você vai levar em consideração? A substância simples, ela vai ter como critério um único elemento. E aí, como que eu vejo se tem um único elemento? O elemento, como a gente viu na tabela periódica, ele vai ser representado pelos símbolos. Então, nesse caso, eu vou ter aqui CO2. Eu não vou me importar com esse número que está aqui. Ele não vai ser interessante nesse momento. Por quê? Porque, o que ele diz? Esse 2 diz que eu tenho dois átomos de oxigênio. Como eu estou analisando o elemento químico, um átomo de oxigênio e outro átomo de oxigênio são átomos de um mesmo elemento químico. Então, nesse caso aqui, eu tenho carbono e oxigênio. Dois elementos químicos. Então, essa substância vai ser composta. O mesmo vai acontecer com a água, H2O. Porque você tem o elemento hidrogênio e o elemento oxigênio. Então, também vai ser composta. Vou colocar aqui o tracinho que é indicando que tem a mesma configuração. Se o CO2, que tem carbono e oxigênio, é composto, a água que tem hidrogênio e oxigênio é composto, o ácido cítrico, que tem carbono, hidrogênio e oxigênio, também vai ser uma substância composta. Então, nesse caso aqui, as três são compostas. Beleza? Então, a alternativa A vai estar incorreta, já que ela diz que os três são substâncias simples. D, o gelo transforma-se em outra substância? Ou seja, quando o gelo derrete, ele deixa de ser a substância dele? Como a gente pode ver, a substância vai ser apresentada pela fórmula molecular dela. Então, nesse caso aqui, a substância vai ser água. E no final do processo também vai ser água. A diferença vai estar no estado físico. E aí eu vou entrar com um outro contexto aqui, que é a relação do quê? Fenômeno. Vou botar aqui, vou botar mais para cá, peraí. Vou botar mais para o lado aqui. A relação de fenômeno. Caramba. O fenômeno, ele vai ser de dois tipos. Eu vou ter o fenômeno químico e o fenômeno físico. O fenômeno físico... Ele vai acontecer quando... Não ocorre transformação da matéria. Já o fenômeno químico... Ocorre quando... Ocorre essa mudança. Ocorre transformação. O que quer dizer isso? Transformação da matéria. A gente falou que a matéria... Ela é... Tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, a matéria continua sendo matéria. Na verdade, isso vai ser assim. Mas o tipo de matéria vai ser diferente. Ou seja, a substância vai ser diferente. Por exemplo, se eu pegar essa garrafa aqui e tacar fogo nela, ela vai derreter. Vai gerar fumaça. Eu tenho uma transformação. Ela deixa de ser o que ela era antes. Agora, se eu pegar a água que está aqui e congelar ela, a água continua sendo água. Até porque quando eu troco, deixo ela derreter, ela volta para esse estado aqui. Então, nesse caso, quando eu tenho o gelo se transformando, ele não tem a transformação em outra substância. Então, nesse caso, é um fenômeno físico. Então, nesse caso, não transforma em outra substância. Também está incorreta. E, por último, ele fala aqui na C, na terceira letra, por último não, na C, ele pergunta. A decomposição do H2CO3 é um fenômeno químico. Ou seja, essa decomposição faz uma transformação na matéria? Aí vamos analisar. Se eu tenho que no início da reação da substância que eu tenho, H2CO3, e, ao final do processo, eu vou ter gás carbônico e água, significa que eu tenho uma mudança, porque aqui eu não tinha gás carbônico, não tinha água, mas eu passo a ter. Então, o H2CO3 se transformou em outra matéria. Então, nesse caso, a decomposição é um fenômeno químico. Então, você vai marcar a letra C como resposta. Ela está correta. Ele quer saber qual é a correta, ela está correta. Para a gente analisar a D, tá? O C6HO8O7 possui mais elementos que o ácido que libera o gás carbônico. Então, vamos lá. O que é o elemento? Você pode olhar aqui. Vamos botar C6HO7. Vou escrever agora para a comparação aqui embaixo. O H2CO3. H2. O que eu falei aqui em cima? Quando eu for analisar a composição, eu vou considerar apenas os símbolos, quando eu falo de elemento químico, não a quantidade. Então, ele pergunta, possui mais elementos? Então, do que é feito o ácido cítrico de carbono, hidrogênio e oxigênio? E o ácido carbônico, o H2CO3, ele é feito também de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, a composição dos elementos é a mesma. O que vai mudar aqui? É a quantidade de átomos de cada um. Ele não perguntou se o C6HO8O7 tem mais átomos que o ácido que libera. No caso, se ele perguntasse dos átomos, eu teria 6 átomos de carbono, mais 8 átomos de hidrogênio, 14, com mais 7, 21. Então, aqui eu teria 21 átomos. Agora, nesse eu tenho 2, aqui, ó, está escondidinho, não preciso colocar, mas eu tenho aqui um 1. Então, 2 mais 1, 3, com mais 3, 6. Então, nessa aqui, eu tenho 6 átomos. Beleza? Então, a D está equivocada nesse ponto. Se ele perguntasse se tem mais átomos, aí ela estaria correta. O C6HO8O7 tem mais átomos que o H2CO3. Nesse caso, como ele não perguntou, ele perguntou o elemento, eu tenho o mesmo elemento. Lembrando, é uma coisa muito importante aqui, tá? Os símbolos dos elementos químicos vão ser sempre maiúsculos. Então, eu vou sempre usar a letra maiúscula, tá? Com exceção, por exemplo, quando eu tenho uma letra que se repete. Aqui, ó, só para a gente comparar. Eu tenho N, que representa o elemento nitrogênio. Porém, eu tenho um outro elemento, que também começa com a letra N, que é o níquel. Então, nesse caso, eu não posso usar o N do níquel. Então, eu vou usar mais uma letra. Essa segunda letra, ela vai ser uma letra minúscula. Porque o elemento vai ser representado sempre por uma letra maiúscula. Então, para eu representar que não é um elemento, o N e o I, um outro elemento, eu tenho que colocar uma maiúscula, uma minúscula. Então, esse aqui vai ser o níquel, tá? A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, com o carbono e o cobre, né? Carbono. Eu tenho a letra C. E o cobre? Cobre, eu não posso usar o C de novo. Então, o cobre, eu vou usar o símbolo, né? Que todo mundo brinca, que é o C, U, né? Que tem, né? Uma palavrinha não muito legal com essa combinação de letras. Então, cobre, C, U. Aí você me pergunta, beleza, professor, eu entendi que o níquel é N, I, porque ele começa com N, I. Mas o cobre termina com C, O, tá? Mas por que o símbolo, então, é C, U, não C, O? Primeiro, porque além desses dois, eu ainda teria lá o elemento cobalto. Esse, sim, representa o elemento com C, O, tá? Mas o cobre, ele vai receber esse símbolo por causa do nome, né? Em latim, que significa, né? Em latim, cuprum, tá? Na verdade, o próprio cobalto, né? Ele teria o nome dele em latim também, cobaltum. O carbono, carbonum, né? Geralmente sempre terminado com um, né? Mas, no caso do cobre, ficou, então, o nome em latim. Por que a gente tem essa questão do latim, tá? Eu sempre gosto de falar disso pra gente poder entender o porquê dos símbolos. Alguns vão ser completamente diferentes. Por exemplo, o fósforo não é F, mas é P. O símbolo do fósforo é P. P por quê? Porque, em latim, né, eu não tenho F. Então, fica fósforum. Então, nesse caso, começa com P. Lembra lá da farmácia, como era escrito antigamente, com PH? Ou então, até mesmo, todo mundo tem um amigo que se chama Felipe, que tem, né, em vez do F, o PH. Aí, acaba ele sendo PH mesmo, por causa disso. Entre outras coisas, né? Mas, por que essa necessidade de ser o latim? Primeiro, vamos pensar num exemplo muito, que eu gosto de usar. Ouro. Em português é ouro. Em espanhol, é ouro. Em inglês, é gold. Se eu fosse dar um nome, né, em cada um desses idiomas, o símbolo, lembrando que o O já é oxigênio, eu teria que botar OU para português, OR para espanhol, e no caso do inglês, seria GO, né? Porque já tem o germânio, tem o galho, então eu botaria GO para diferenciar. Então, nesse caso, né, se você fosse estudar nos Estados Unidos, por exemplo, você não conseguiria entender, né, o ouro, vamos dizer assim. Como na química, ouro, quimicamente falando, é ouro, na natureza, ouro é ouro, independente de estar nos Estados Unidos, é ouro é ouro. Então, não tem por que eu colocar um símbolo diferente. Por isso que o nome vai ser usado um só. Se fosse escolhido hoje em dia, provavelmente seria lá o gold. Mas como isso foi feito lá atrás, a língua que mandava era o latim. Então, em latim, o ouro é aurum. Então, o símbolo ficou AU. Tá? Então, quando você vê elementos com símbolo completamente diferente do nome, vem da origem que é o latim. Tá? Então, aqui são alguns casos. Você tem a tabela periódica. A tabela periódica é a sua amiga nesse momento. Então, você tem que estar estudando com ela. Quando você não vê um elemento, você vai na tabela periódica para saber qual é o nome dele. Para saber o nome do elemento, qual é o símbolo dele. Então, você tem que estar sempre acompanhado dela nesse momento. Beleza? Tranquilo aí? Alguma dúvida nessa parte, meu irmão? Tranquilo. Nessa parte é tranquila. É só para a gente começar a aula mesmo. Tá? É... Vamos lá. Então, falei de substância. Uma das coisas importantes são as propriedades das substâncias. Na química, né? A gente quer saber o que acontece com as substâncias, quais são os fenômenos, entre outras coisas. Porque a química, ela estuda a matéria e a transformação da matéria. Então, como ela se modifica. Na questão 3, a gente vai falar sobre algumas características. Que é, por exemplo, o que acontece quando as substâncias puras, simples, misturas delas, que também podem acontecer, vão ser... Quando elas vão ser aquecidas. O que vai acontecer? Então, basicamente, o que a gente tem é a seguinte situação aqui nessa questão. Vamos lá. Considere três materiais, A, B e C. Que na temperatura de 25 graus Celsius, são líquidos imissíveis entre si. O que quer dizer líquidos imissíveis? Né? Líquido, que nem a água aqui. E imissíveis que eles não se misturam, que nem água e óleo. Cada um deles passou em separado por dois experimentos. Para a construção de curvas de aquecimento, conforme detalhado a seguir. Então, experimento 1. A, B e C. Inicialmente no estado sólido. Então, eles são 25 e eles são líquidos. Mas aí eu coloquei eles no estado sólido. Os três no estado sólido. Foram submetidos isoladamente, não juntos, um por cada vez. A um aquecimento gradual, partindo da mesma temperatura e condição de pressão. Então, imagina o seguinte. Eu peguei um fogão. Uma boca. Eu coloquei uma substância, na outra boca eu coloquei uma outra substância e eu botei a terceira substância na terceira boca. E liguei elas ao mesmo tempo, na mesma temperatura, tudo igualzinho. As curvas obtidas nesse experimento estão representadas no gráfico a seguir. O que acontece aqui? O primeiro material, a temperatura, ela cresce de uma forma única e rápida. No segundo material, você tem aqui um patamar. Ela começa a crescer, depois ela fica um tempo parada e depois volta a crescer. No terceiro material, eu vou ter essa situação. Uma aqui, a outra, parecido com a AB, um patamar, volta a aquecer. Aqui ela tem um aquecimento diferente. Você percebe que ela está aquecendo de uma forma e depois ela quebra. E depois volta a crescer de novo. Isso é que vai ser importante para a gente poder analisar ali daqui a pouco. Experimento 2. As condições iniciais do experimento 1 foram mantidas, porém, aumentando-se em três vezes o volume do material C em relação ao que foi utilizado. De novo, os três materiais foram aquecidos gradualmente. Baseando na análise dos experimentos e do seu conhecimento sobre as propriedades de materiais, julgue as afirmativas abaixo como verdadeiras ou falsas. Então, vamos lá. Primeiramente, o que eu posso analisar aqui? A primeira coisa que a gente vai analisar é o seguinte. Eu estou aquecendo. Quando eu falo em aquecimento, existem dois processos que vão ser importantes na calorimetria. Essa é a parte da física. Você já deve ter estudado isso aí. A primeira fórmula que a gente trabalha é essa daqui. Vou botar aqui em MCT, mas aqui seria o ΔT. Não tem como colocar aqui alguma coisa. Vou tentar... Não tem até como colocar aqui. ΔT vai ficar meio... Δ... Vou colocar aqui de novo T. P. Só para ilustrar. E o outro seria o calor específico. Calor latente. Q igual a M vezes N. Então, a substância tem essas duas formas de calor. A quantidade de calor que vai ser liberada é igual a massa vezes o calor específico vezes o ΔT. O que eu posso concluir daqui? No primeiro caso, eu tenho aqui o ΔT. significa que a temperatura muda. Variação na temperatura. No outro caso, eu não tenho ΔT. Não tenho temperatura. Tenho massa e L. Então, nesse caso aqui, no segundo, eu não tenho variação da temperatura. O que vai acontecer aqui? Esse caso que eu falei para o final, ele vai acontecer quando eu tenho uma mudança de estado físico. Então, toda vez que o material mudar de estado físico, ele não muda de temperatura. Beleza? Mas o que isso tem a ver com o meu gráfico aqui? Quando você olha para o A, está vendo aqui? Eu tenho toda vez a temperatura, essa curva da temperatura pelo tempo, aumentando. Temperatura, aumentando. Quando eu olho para o gráfico B, esse patamar aqui, ele fica constante. Não tem variação da temperatura. Isso significa o quê? Isso significa que é uma mudança de estado físico. Como eu tinha sólido, e eu estou mudando de estado físico, eu estou passando para o estado líquido. Nesse patamar, que está aqui, eu vou ter a coexistência dos dois. Sólido, fica bonitinho. Aqui eu vou ter sólido mais o líquido Esse meu mais aqui ficou meio torto, mas seria isso. E aqui em cima é líquido. Então, o que acontece? Enquanto eu tenho lá um gelo derretendo, por exemplo, a temperatura vai ser sempre a mesma, que é a temperatura de fusão. Então, essa temperatura aqui, que vai estar marcada aqui, é a temperatura de fusão. Toda substância pura, quando eu tenho apenas um elemento, ela vai ter tanto a temperatura de fusão quanto a temperatura de ebulição constante. Não vai mudar. Então, nesse caso aqui, eu vou ter essa transformação. No gráfico B, 6, melhor, no terceiro aqui do material C, eu vou ter a mesma situação no princípio. Sólido. Aqui, também eu tenho uma mudança de estado físico. Sólido mais líquido. Após todo o gelo derreter, eu vou ter só líquido, até que vai chegar a esse outro patamar aqui. Percebam que esse patamar, ele é diferente do aquecimento do líquido, mas ele não é igual a esse, ele não permanece constante. Ele tem uma variação aqui. Nesse caso, o que vai acontecer é o seguinte, eu vou ter a transformação também. da forma que eu tenho ali. Líquido mais gás. Por último, eu vou ter o estado gasoso. Mas qual a diferença aqui? Já que você falou que toda vez que tem uma mudança de estado físico, a temperatura não varia. Nesse caso aqui, o que vai acontecer é o seguinte, eu tenho uma mistura. Ou seja, eu não tenho uma substância pura. Então, toda vez que eu tiver uma mistura, um dos pontos, ou os dois pontos de fusão e ebulição, eles não vão ser constantes. imagina o seguinte, se eu tiver água com gás, água com gás fica meio ruim porque o gás vai sair, mas açúcar, água e sal. Então, água e sal. Se eu, melhor, água e álcool, fica mais fácil. Quando eu evaporo um, um vai sair primeiro, no caso, o álcool vai evaporar com mais facilidade, e depois a água. Então, a temperatura, ela vai aumentar um pouquinho, mas não vai ser constante. Tá? Então, toda vez que eu tenho isso, eu tenho uma mistura. Beleza? Então, seriam essas definições que a gente tem aqui para entender. Mistura, duas ou mais substâncias. Então, vamos lá. Verdadeiro ou falso? A temperatura de fusão do material B foi maior no experimento 2 no que no 1. Ele fala aqui, no experimento 2, por o mantido, não. Ele só mexe aumentando-se em 3 vezes o volume do material C. Primeiro, temperatura de fusão, ela nunca vai ser maior de um material, de um mesmo material, independente do volume do que for. Temperatura de fusão é uma propriedade específica da matéria. Então, nesse caso, ela vai ser falsa. Então, a temperatura de fusão, ela nunca vai mudar. Se eu comparasse a do B com o do C, aí sim. Segunda alternativa, o material A aquece mais rapidamente que o material C, né? A taxa de velocidade, sempre quando você vê na física, qualquer lugar fala de velocidade, quanto maior for a inclinação da curva, maior a velocidade. Então, você vai vendo aqui, ó, que a do C, ela aquece um pouquinho, depois ela fica fixa, depois ela aquece mais um pouquinho. Enquanto a do material A, ela aquece tudo de uma vez. A temperatura está aqui, é como se aqui eu tivesse, sei lá, 80 graus. E aqui embaixo eu tenho, está aqui nesse patamar aqui, 40 graus. o tempo para o material chegar tanto a 40, olha aqui, ó, o tempo vai ser menor, esse aqui vai ser um pouquinho maior, e esse aqui vai ser maior ainda, né? O tempo está aqui. Então, pegar o mesmo patamar, o tempo vai mudando, o tempo está aqui, o tempo 3 de um, o tempo do outro está aqui, e o tempo do outro está aqui. Então, é como se isso aqui fosse um minuto, isso aqui 2 minutos, e esse daqui 10 minutos. Então, se for ir num tempo mais rápido, a velocidade foi maior. Então, essa aqui está verdadeira. como eu falei para vocês, os três são substâncias puras, ou seja, uma única substância, o 1, a princípio, parece que sim, não posso afirmar que ele é uma substância pura, uma mistura, pode ser uma mistura, mas que ainda não atingiu o ponto de fusão, o ponto de ebulição. Tá? Então, pode ser que sim, pode ser uma mistura, que eu ainda não atingi nenhum nem outro. Né? Agora, o B sim, o B eu posso afirmar, nem o B eu posso afirmar, né? Porque eu só tenho aqui a fusão, pode ser que, na ebulição dele, também, tem esse inclino aqui. Então, em nenhum dos casos, eu posso afirmar que eles são substâncias puras, mas eu posso afirmar, com certeza, devido a esse patamar aqui, inclinado, na ebulição, que a C é uma mistura, não uma substância pura. Então, essa aqui vai ser, uma alternativa, falsa. A mistura de B e C, a 25 graus Celsius, pode ser separada, utilizando funil de decantação? Se eles são, três materiais, imissíveis, líquidos, sim. O que é o funil de decantação? O que é decantação? Eu tenho um recipiente, funil de decantação, é um funil, tem esse formato aqui, mais ou menos, tipo um balão. E aqui na ponta, ele tem uma torneirinha. Se eu tenho, por exemplo, água e óleo, a gente sabe, que a água fica em cima, eu boto aqui, eu não desenhei, mas aqui tem uma saída, você tampa ela aqui, quando você precisa, e o óleo, fica em cima. Né? Se eu, que é líquido imissível, eu vou sacudir ele, ele não vai se misturar de jeito nenhum. Então, eu peguei ele, coloquei, deixei que com esse daqui, ficasse em cima, isso aqui embaixo, eu tenho então, eles separados. abro a torneirinha aqui, o líquido que está embaixo, sai, quando ele terminar de sair, eu fecho a torneirinha, pego outro pote, abro a torneirinha, e separo o líquido amarelo. Então, aqui ó, esse é um funil de decantação. Tá? Decantação é essa separação aí. Então, se é imissível, é líquido, eu posso separar. Então, tá verdadeiro. O material B possui maior temperatura de fusão que o material C. Aí, como eu falei lá, eu posso afirmar, né, a temperatura de fusão. Eu não poderia afirmar aqui, ó, cadê? A temperatura de fusão B foi maior no experimento 2 e no 1. Não. Se eu tenho dois experimentos que eu aumento, que eu mantenho a temperatura, né, mas eu mudo o volume, isso não vai interferir. A temperatura é constante. Agora, comparando o B com o C, né, o material B claramente possui aqui, ó, só você acompanhar, uma temperatura maior que a temperatura de fusão do C. Então, a última é verdadeira. Beleza? Então, a sequência correta, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, resposta, letra A. Beleza? É, já está no horário da Carol, eu tinha pegado três questões aqui. tá? Faltou essa daqui, mas, não sei se ela vai chegar agora, depois eu posso ver. Mas, aqui eu dou um pouquinho mais de trabalho. Nessa aqui, falaria sobre ligações química, né, mas, para não atropelar a outra professora, não atrapalhar vocês, eu vou parar por aqui, tá? É, então, é isso, gente. Vamos, continuando aí, tá? Conforme for, na próxima aula a gente volta a esse conteúdo, e a gente segue, nessa batalha aí. Beleza? Alguma dúvida? Beleza, beleza. João, sumiu e apareceu. Depois pega a gravação, tá, João? Vai lá no classroom, tá tudo gravado. Você também, Ricardo? Não sei se você pegou a senha do classroom, tem tudo lá, todas as aulas de química que a gente já viu, né? Ah, caiu a internet, acontece. Isso aí, é o mal do, do online, né? É bom e ruim, né? Tem uns benefícios online e outros malefícios. João, pausa, para aqui a gravação. Então, eu...